O narcisista, ele reforça na cabeça de uma vítima a culpa o tempo inteiro, né? Então, é muito difícil. A pessoa pra conviver com o narcisista, primeiro, é isso que a Bia falou, tem que abandonar a ideia de que vai conseguir melhorar o outro, de que vai conseguir... Isso é a primeira coisa, esquece. O outro não está querendo mudar e mesmo que quisesse, isso é difícil pra caramba. Então, essas duas hipóteses tratam de se mudar a partir disso. Apesar de a gente falar que, sim, existem situações que é impossível, né? A pessoa não tem dinheiro, tal, tal, tal. Mas se você vai conviver com o narcisista, aí terapia é obrigatório, porque a gente não tem alternativa, porque não dá, porque o nível de adoecimento é muito grave. É que aquela terapia é importante pra te blindar, pra você lidar com aquilo, que é a distância higiênica. Agora, eu tenho a resposta, mas eu vou jogar pra você. O narcisista, em algum grau, ele tem tratamento? Você acha, assim, pela sua vivência e pelo que você passou? De querer mudar? É que... É difícil. Eu sei que as pessoas assistem, entendam aquela esperança de que vai... É, que vai... Fala, por favor, não vai dizer que vai. Fala que dá, pelo menos o meu, fala que dá. Fala que dá. Fala que dá, é possível, mas é totalmente improvável. Exato, esse é um ponto. A questão é... Eu falo isso. A questão é... Narcisismo funciona. Sim. É um padrão. Dá resultado e é um jeito de ver a vida. então é um jeito de gozar a vida com sofrimento porque a Simone está brava porque a Simone está chateada por que vai mudar então quando as pessoas ficam assim não, mas ele se conscientizou ele vai mudar se conscientizou do que? de que você chorou bastante que dessa vez você vai dar mais trabalho para ser enrolada de novo é só isso então eu acredito que em algum nível para alguns raros muito raros existe um em algum ponto perceber que faz mal para o outro deve dar um incômodo alguma coisinha, talvez uma faísca ou então ele perdeu todos os suprimentos é e eu acredito que lá já com uma certa idade ele vai diminuir um pouco pode ser que não eu acho que não a gente vai ficando pior vai ficando mais escolado porque vai ficando mais eu não estou falando a prática a prática vai se aperfeiçoando em algum nível pode ser que tipo foi mal o que eu fiz ali mas não o suficiente para mudar também não precisa tanto não precisa tanto não era para ela ter chorado tanto porque o choro dela me incomoda isso é um exagero foi exagero está esperneando ali porque mas eu acho que é isso o narcisismo funciona ele dá resultado ele mantém a pessoa onde ela quer estar e por que mudaria e esse é e é o que mais faz as pessoas voltarem quando a gente fala assim passou por um rubro e voltou o narcisista ele usa dessa ideia de que ele pode mudar ele vai mudar ele está arrependido e nisso passa um, dois, três, quatro, cinco, dez anos vinte anos a pessoa passa uma vida esperando essa mudança esperando essa mudança que não virá que não virá ele quer aquela aquele suprimento aquela plateia aquele aplauso mas não a pessoa ele não quer nenhuma pessoa não até porque a pessoa é só um um meio de conseguir as coisas para ele ele precisa de várias várias pessoas porque não é pessoal exatamente não é pessoal exatamente ele não quer aquela pessoa ele quer qualquer um que faça ele e já que ele não quer faça a imagem dele ser bacana exato então desencana sai da mira sabe sai deixa de ser o foco agora você falou uma coisa interessante eu acho muito pouco é provável que mesmo leve mude porque a gente vive numa sociedade de valores que o narcisismo está em alta mesmo quem não é mesmo quem não é se você for ver a filosofia dos tempos modernos basicamente se resume ao individualismo se é bom para mim eu faço e dane-se os outros então é o individualismo o instrumentalismo tipo assim eu pego uma pessoa eu utilizo no que me for útil então eu acho que o individualismo que hoje é pregado e você vê isso nas redes sociais você vê isso eu acho constrangedor pessoas e homens e mulheres postam sempre com carrões que você fala assim gente mas para que isso tudo bem que é andar com esse carrante mas precisa postar sabe do tipo assim tem que botar que é muito então bota vai viajar mas em vez de gente fica quietinho vai curtir a viagem aproveita a viagem fica botando fotos de comida de museu gente museu a gente entra no Louvre pela internet e vê um ângulo melhor até de visão do que aquela fila enorme e aí a pessoa faz questão de botar olha o quanto eu sou o máximo eu estou sei lá em Paris eu estou não sei o que eu estou com esse carro eu estou ou gravam vídeos em carros que você vê que tem o teto solar aí abre o teto solar para gravar um vídeo fica até brega quando você fala assim o vento passa muito não, parado o estacionamento você fala assim eu disse tomara que um passarinho cague na cabeça dessa pessoa eu fico pensando porque para que abrir esse teto ninguém precisa saber esse teto solar até porque você tem um teto solar para que num carro que você está pelo menos aqui no Rio de Janeiro você não usa aquela porcaria por causa do calor quando está calor você não usa porque está calor quando está chovendo você não usa porque está chovendo então na Europa que o que o inverno tem aquele ventinho que tem não sei quem você pode olhar o céu aqui não tem como em São Paulo também não tem como até porque se você deixar aberto o ladrão é rápido vou deixar aberto você já roubou seu celular já roubou porque vem de cima então eu fico pensando que a gente tem hoje um predomínio de narcisistas culturais sim porque tem aqueles que são legítimos eu digo que tem o narcisista primário e tem o secundário os secundários são patéticos porque eles estão se esforçando para ser uma coisa que não são para parecer com uma coisa que é idiota você sabe que existe essa cultura e hoje você vê é assustador você vê páginas por exemplo Instagram TikTok mais no TikTok ensinando frases e comportamentos narcisistas cara de sedução de sedução existe 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 e todo mundo acha o máximo é porque eu não tenho muito tempo não é uma questão de tempo por exemplo você viu essa nova moda agora que é o NPC ah eu vi que é do TikTok a nova ondinha do TikTok o que acontece com o NPC você pateticamente faz uma live de um personagem secundarérrimo é aquele que seria o figurante do figurante num jogo ou num filme e aí a pessoa fica o tempo inteiro reproduzindo a única falinha a única cena a única não é nem fala a única palavra o único barulho que aquele personagem fez uma coisa aí eu fico olhando assim ok quem está fazendo isso eu até entendo é uma pessoa que tem autoestima zero que resolveu tipo assim vou chamar atenção de qualquer maneira nem que seja por isso ok quero atenção e quero likes ou quero dinheiro né porque dá dinheiro também é inacreditável isso e aí fico pensando pior é quem paga que fica ali botando dinheiro pra pessoa poder continuar fazendo aquilo porque quem está pagando gosta de ver o constrangimento eu acho que esse é o ponto você entendeu o constrangimento do outro a humilhação do outro dá tesão pra algumas pessoas eu acho que esse é o ponto assustador porque você vê que tem pessoas ali que estão desesperadas sem dinheiro e é nítido é real elas não tem dinheiro pro aluguel elas não tem dinheiro pra comprar comida e elas falam elas falando assim ah eu vou fazer porque está dando dinheiro e você vê pelo cenário pela maquiagem porque tem gente que tem mais estrutura e faz isso e ganha realmente dinheiro e tem outras pessoas que são muito humildes e estão fazendo isso e ficam ali numa coisa como profissão teve uma menina que estava aos berros tipo assim mano arrumei uma profissão não vou estudar não vou fazer nada eu vou ser NPC eu acho é estranho pensar que alguém tem algum tipo que paga pra que o outro faça um movimento repetido e tem que ser ridículo ridículo vexatório e tem que ser vexatório então assim e é estranho pensar como isso explodiu o que aconteceu exatamente que massa é essa que está ali pagando pra ver o ridículo do outro isso é uma falta de empatia porque assim se uma amiga minha um amigo seriamente né porque tipo assim se você brinca com isso ok estou brincando do ridículo agora você fazer aquilo uma hora tá ali esperando entrar dinheiro e tem uns que fazem o seguinte para e aí só quando entra dinheiro volta a fazer um movimento ó fala gente isso é condicionamento paviloviano sabe eu dou a recompensa sim é quase você ser um robô vexaminoso para divertir alguém que tem prazer com isso acho que tem muita coisa hoje na internet né que estimula comportamentos que a gente mas aí eu te pergunto você sabia que na China é proibido o TikTok e ele é chinês simples quem vai querer uma juventude e uma mão de obra jovem exato né idiotizada em manada porque o movimento é de manada sim é proibido e aí você fala assim olha o tal do conhecimento que é necessário se não pode ir lá porque eles querem chegar à primeira potência do mundo então vamos botar todo o resto do mundo para ficar perdendo tempo com isso é eu acho que algumas coisas são muito complicadas e que deveriam ser observadas assim e outra coisa foi o que você falou dicas de como táticas de narcisista para seduzir os outros isso não está dentro não tinha que estar porque quando a gente fala alguma coisa sobre abuso infantil né abuso sexual corta a gente não pode falar a palavra você não pode alertar por exemplo alguém que tenta tirar a sua vida então porque cortam também o teu vídeo não entrega o teu vídeo e aí o cara está ali tipo assim te dando uma ferramenta para manipular o outro que pode fazer uma autodestruição no outro e está tudo ok isso é uma coisa muito complicada assim é óbvio que a gente está falando de um sistema que é robotizado né então quem faz a verificação dos vídeos não é uma pessoa mas tem algumas palavras que você não pode falar exatamente perfeito só que caramba gente é muito difícil você está fazendo um conteúdo que é sério e que você está tentando levar informação e você não pode falar a palavra abuso você não pode falar a palavra narcisista você não pode e aí você fica tentando né então você vai escrever abuso a b u o s é o contrário e você está falando assim você não está abusando ninguém pelo contrário você está tentando fazer com que as pessoas não sejam abusadas né então e ao mesmo tempo você vê coisas pavorosas passando na sua timeline nossa e aquela não sei se você já notou de vez em quando quando começam a curtir muito ou comentar muito uma publicação você já deve ter passado começa aqueles anúncios de criptomoeda de não sei o que em vista do fulano maravilhoso revolucionou minha vida cara aí você vai ver é uma robozada você apaga um vem quatro sim você ainda acredita aí você bloqueia 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 e não tem jeito sim ainda acredita é eu tento tirar o máximo porque parece que a gente está validando aquilo né porque está dentro da sua casa tua rede social é sua casa é o seu jardim é a sua sala não posso deixar aquilo dentro da minha sala mas tem uma hora que cansa e já tentou bloquear alguns dá defeito dá erro o prêmio IBESH está rolando nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria saúde é bem simples eu vou te ensinar para iniciar clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11 certifique-se de que é o perfil oficial da BIA ao entrar no perfil clique no link da BIA para ser direcionado ao site do prêmio IBESH abrindo o site a BIA já está selecionada clique em confirmar voto clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página selecione a opção abrir no navegador do sistema após isso selecione a opção entrar com o Google e faça login na sua conta aguarde alguns segundos e pronto obrigado por votar lembrando seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro conto com você para conquistarmos esse prêmio até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau, tchau.